Com apenas 13 anos, ele já é um futuro promissor. Estou falando do nadador Caio França, que já coleciona mais de 200 medalhas e troféus. Conheça a rotina de treinamento e a vida desse garoto de olho em uma vaga nas Olimpíadas de 2020. A preocupação do pai fez o menino que queria ser goleiro trocar os campos de futebol pelas águas das piscinas. Ele vivia com o uniforme rasgado na escola e a canela roxa. E aí eu fui falar com o professor de educação física dele na época, na escola que ele estudava, e o professor me falou Olha pai, seu filho tem biotipo que é bom para qualquer esporte. E se você não quiser que ele tenha problema, tem que tirar ele do esporte de contato. Aí tem que fazer natação. Eu comecei na escolinha com 6 anos. Daí quando eu peguei costume eu entrei para a equipe com 9. De lá para cá, o que era um hobby se tornou parte integral da vida do jovem nadador. Ele treina pelo menos 2 horas por dia, todos os dias da semana. Eu vou às 3 e volto lá pelas 7. A última competição que Caio participou foi em Belém, no Pará. De lá ele trouxe duas medalhas, uma de ouro e outra de bronze. De braçada em braçada, o Caio vem conquistando um sonho. E já são mais de 200 medalhas, só pelo que nós conseguimos contar aqui. Eu quero saber do Márcio e também do Caio, qual foi a medalha que mais marcou, a predileta aqui, Márcio? A que mais me impressionou, acho que foi esse troféu aqui, que ele nadou no Pantanal Extremo. Porque era uma competição que não é de piscina, é em Rio, né? E ele implorou para me deixar ele nadar. E ele me trouxe o terceiro Lula colocado na categoria Elite, nadando contra adultos. A que mais marcou foi a da Copa Minas, que foi em Minas Gerais, que é organizada pelo Minas Tênis Clube. Que para mim foi a competição que eu mais gostei, a piscina era muito legal, o clube era muito bem estruturado. Foi a competição mais show que eu já participei, foi a primeira competição em nível nacional também. Além das inúmeras medalhas e troféus, a rotina de treinamentos, aliada à dedicação, já renderam ao nadador duas indicações para as Olimpíadas de 2020. Mas essa rotina toda de treinos, viagens, não atrapalha na escola, não? Só quando tem viagem, mas depois eu recomponho, não atrapalha em nada, não. É, pelo visto o paizão Márcio não tem nada a reclamar. Tudo isso, na realidade, é consequência de uma disciplina de dedicação e de foco, né? Isso é uma característica dele. Ele é muito dedicado e muito comprometido com o que faz. Então o resultado acaba aparecendo, né? É um orgulho. Sem dúvida nenhuma, é um orgulho. Eu gosto muito de nadar. Pra mim, nadar não é só pra... Eu nada porque também muito... Eu gosto muito. Lá eu tenho meus amigos, eu... Mesmo se eu fosse ruim, eu continuava. Eu acho que eu faço isso. Tchau, tchau.